Música Venho fazer um novo apelo à população castelhense. O anterior eu fiz pelo conhecimento que eu tinha. Hoje eu quero partilhar com vocês o que eu vi e o que eu vivi numa unidade de saúde. Cria-me dezenas de pessoas agonizando e esperando para ser atendida numa unidade que atende só comendo em particular. Pessoas com recurso na mão e não tinha nenhuma UTI disponível para o nosso sistema de saúde. Então venho aqui pedir a você que pelo amor de Deus se cuide. É necessário pensar na coisa. Durante todos esses dias que estive acompanhando o meu esposo dentro daquela unidade. É terrível ter pessoas agonizando, tentando respirar e não conseguindo. Faço esse apelo hoje como uma esposa, mãe e preferida. Nos ajudo, Cáceres, Mato Grosso e o Brasil está vivendo um colapso na saúde. Nossos dados aqui são assustadores. Nós temos hoje nove pessoas na vila esperando uma vaga do tempo. Dessas nove quadros incubadas. Não gostaria nunca que você precisasse de ir para manter isso em um barco. Ou que precise de uma unidade de saúde e de socorro. Vi também muito carinho, muita preocupação com os nossos funcionários da frente de saúde. Estão sensíveis, mas ao mesmo tempo que eles trausam com tanta demanda. Então, meu amor, Cáceres, nos ajude. Façam isolamentos. Saíram de casa só se for necessário. Usem a máscara seguindo todas as orientações que nós já sabemos. Por favor, são 15 dias que eu tenho certeza que, se cada um fizer esse isolamento, a gente vai evitar que muitas vidas se volve. Então, fica aqui o meu apelo nos ajude. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.